Boa tarde, gente! Boa tarde, meninas e meninos, tudo bem? Tudo bom? Olá, pessoas, meninos e meninas! Tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Oi, Supremo! Boa tarde! Oi, Elisabeth! Boa tarde, tudo bem? Lídia, tudo bem? Boa tarde! Oi, Gis! Giselle, um beijo pra você, querida! Faz tempo, hein, que você não aparece por aqui? Oi, Lidiane! Beijo, minha flor! Rosicléia, Célia Maria, quem mais? Carmel, Rosângela, Marli, um beijo pra você também, Marli! Alcione, Sumi, é isso? Maria dos Prazeres, Marli e Issa, minha mãe, Célia, Elisabeth, Gina de Sousa, tudo bom, minha gente? Jamili Gomes, Carina Cardoso, beijão pra você também, Gi! Faz tempo que a gente não se fala, hein? Gente, aqui em São Paulo, tá tão quente, tão quente, tão quente, que deve ter dois, dois sóis pra cada um, né? Nem um só pra cada um, não, aqui tá muito quente, meu Jesus! Ana Cláudia, o que mais? Cândida, boa tarde, lá em Caraguá, é, vidão, hein? Que beleza! Jaque Nascimento, Cândida, Valdete, Dora Aires, tudo bem? Francisca Moreira, oi, Rose! Um beijo, cheirosa! Aline Mozinho, tudo bem, Aline? Oi, Carlinha, Carlinha Lages, tudo bem, minha querida? Tá de folga hoje? Que beleza! Tudo bem, Aline, graças a Deus! Gente, esta é uma live aula, com a interação do público, tá? Oi, Pia Veiga, Maria Selene, as meninas estão chegando, pra você que tá chegando hoje, aqui na página da Supremo, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, eu sou a professora Kelly Hispano, e dou aulas às segundas-feiras, aqui às 14 horas, todas as segundas, na página da Supremo, aqui no Facebook. As quintas-feiras, nós temos a aula, às 15 horas, lá no Instagram, da professora Elidiane Madeira, então não perca também, tá? Ótimo conteúdo, ótimas aulas, um conteúdo bem bacana, ela é super pra cima, então, bora lá prestigiar a outra professora também. Oi, Salete, tudo bem? Elizabeth, onde moro já choveu, raios e trombos, misericórdia, aqui tá precisando cair uma chuva boa, gente, porque tá a Nanda, artesanato de São Paulo, Zona Leste, a gente é vizinha, hein, Nanda? Quem entrou, mãe? Que eu não vi? Não deu pra eu ver aqui, qual dos meninos entraram? Pra mim aqui não apareceu, deixa eu ver. Vanda, Lê, Dalcione, Dora, pra mim não apareceu não, Kellerson, oi, Kell, tudo bom? Tá só lá do outro lado do mundo, né, Kell, assistindo a gente? É, aparecida, primeira vez aqui, seja bem-vinda, aparecida, já, é, curte, é, clique em curtir a página, pra toda segunda-feira você não perder o nosso conteúdo, tá? Gente, toda segunda-feira a gente tem aqui, é, uma brincadeira com a palavra secreta, né, vocês prestam atenção na aula e no final eu faço uma pergunta, quem acertar a pergunta, responder primeiro, for rápido, no gatilho, ganha aí dois presentes da Supremo, tá? É, oi, Kelli, tudo bem? Célia Lima, Araceli, gente, olha, por esses dias nós fizemos essa faixinha, lembra? Só que hoje a nossa aula vai ser uma outra coisa, deixa eu colocar essa outra coisa pra vocês, ó, gente, a professora também fica descabelada. Olha que bonitinho, do carnaval, pra você sair aí toda floridinha, faça da cor que você preferir, eu fiz amarelo porque eu adoro amarelo, né? Olha que bonitinho, gente, olha que gracinha. Edileuza, boa tarde, tudo bem? É, agora apareceu que o Kellerson tá assistindo. Eu vi, mãe, aqui apareceu que ele tá na live, beijo, Kell, beijo, Kell, Kleber, Juliana, Camila, que tão lá, gente, no Egito, passeando. É, a Zila, é lá de Minas Gerais, a Célia Lima, lá de Ceará. Então, gente, a gente vai fazer hoje esse bonitinho aqui, ó, esse arquinho de cabelo. Se você não tiver arquinho, você pode colar num tic-tac também, que o tamanho da flor, ela não é grande, tá vendo? Ó, vou mostrar pra vocês aqui de frente, ó. Ó, não é grande. Ó, tem as folhinhas, tá vendo? E é bem, bem, bem rapidinha de ser feita. Então, ainda dá pra pular carnaval aí com o cabelo enfeitado de flor, hein? Compartilhem a live, gente. Curtam também aí o conteúdo da Supremo aqui no Facebook, né? Aqui no Face é Supremo Fios, né? Lá no Instagram é arroba Supremo Fios e o canal da Supremo lá no YouTube, é youtube.com barra canal Supremo Fios, tá? O meu Instagram, gente, é arroba Keila, hispano, crochê, Keila com K e dois L's, hispano com S mudo, crochê com T no final. É, o meu, o meu canal do YouTube é crochê com Keila, Keila com K e dois L's, tá? Fio que nós vamos usar hoje? Hoje eu escolhi o fio Iris Fashion, gente, tá? Eu vou usar a cor amarela e a cor crua, tá? Agulha, nós vamos utilizar 1,75. Eu vou mostrar pra vocês já, vou virar a câmera, deixa eu só prender aqui um pouquinho o cabelo e pôr a minha faixinha pra segurar, porque a mãe falou... Ao vivo, né, gente, ó. Ó o mico, ó o mico, ó o mico. Aqui. Aí ele fica presinho assim e a gente, né, não fica passando tanto calor. Então, eu vou virar o meu microfone, que eu não sei como é que eu tô falando sem microfone. Eu vou me ajeitar aqui, arrumar as luzes, vai ficar escuro. Ó, e eu vou virar... Gente, eu acompanho vocês aqui por esse celular, tá, ó. Então, eu vou mostrar pra vocês o que nós vamos utilizar, tá, e o trabalhinho que nós vamos fazer. Vamos lá. Então, tá aqui. Deixa eu focar direitinho aqui, ó. Deixa eu mostrar. Eu acho que eu vou pôr, deixa eu ver. Deixa eu ver se dá pra segurar nesse aqui. Ah, vamos ver. Segura aí, meu filho. Isso, ó. Olha que lindinha essa flor, gente. Deixa eu arrumar aqui. Olha que bonitinha. Fácil, tá, gente? Não tem muito mistério, nem nada. Bem facinho de fazer, tá? Ó. Então, vamos lá? Vamos começar? Então, nós vamos usar o fio Iris Fashion. Final do... Final do... Da live. Vai ter brincadeira secreta? Vai ter brincadeira secreta. Então, prestem atenção na aula. Oi, Leda! Alcione, Fernanda, Rosângela, Maria Celine. Fernanda Silva, Cândida, Graça, Aparecida, Araceli, Kelly Ramos. Gente, muita gente, muita gente, muita gente. Oi, Áurea, Campos Ariella, tudo bem? Liene, Aparecida, Cicleidinha. Bora lá, gente, ó. Eu vou usar, então, a agulha 1,75, tá? Ó, deixa eu ver se foca. Foca, filho. Foca, meu filho. Ó, 1,75. Eu vou utilizar uma pérolazinha, tá? Se você tiver pérolazinha, meia pérola. Ó, vou utilizar o verde. A Iris Fashion verde, amarela e crua, tá? Que é pra gente fazer aquele... Aquele... O meinho da florzinha, tá? O miolinho, ó. E as folhinhas nós vamos fazer com o verde, tá? Então, vamos lá, minha gente? Bora subir. É feriado em alguns lugares. Aqui em São Paulo, somente ponto facultativo. Não é feriado, né? Então, bora trabalhar. Quero ver todo mundo compartilhando, todo mundo comentando, todo mundo aí, né? É, participando da aula. Se quiser fazer alguma pergunta, faça a sua pergunta. Oi, Margarete, tudo bem? Marilene, boa tarde. Oi, Marilene. Vamos lá, então, gente, ó. A gente vai começar. Essa faixinha, tá, gente? Tem lá no canal da Supremo. Na página da Supremo e no meu canal também, tá? Essa que eu tô usando com a... Ela rosinha. Ó, eu vou começar com o anelzinho mágico, tá? Gente, e quem não sabe onde comprar os materiais da Supremo, eu indico o alto padrão aviamentos, tá? É um site onde você compra tudo que a gente tá usando aqui, ó. Tem agulha, tem cola. Ah, a gente vai usar cola de silicone também, tá? Agulha, cola. Oi, Xará, Keila Santos, tudo bem? Um beijo pra você. É... Então, tem cola, tem agulha, tem tesoura, tem tecido, tem material pra macramê. Tudo que vocês precisarem tem lá no alto padrão aviamentos. Então, corre lá, tá? Eles estão parcelando tudo em três vezes sem juros. O frete tá bem em conta. Então, corre lá e dá uma olhadinha lá no... Ah, gente, deixa eu mostrar pra vocês a minha paixão, né? Que eu sempre mostro, sempre falo pra vocês que é esse Big Cores. Gente, eu fiz aquele tapete algodão doce. Não sei se vocês viram lá no meu Face, no meu Instagram. Tá lá no meu Instagram, tá? Eu fiz até um Reels com ele. Eu fiz ele todo com o Big Cores. Gente, ficou lindo, 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 lindo. Eu fiz todo assim, nessa tonalidade mais clarinha, que o pessoal chama de Candy Colors, né? Ficou muito bonitinho, gente. O número da agulha, Antônia, é 1,75, tá? Ó, a Iris Fashion, gente, indicado para amigurumi, indicado para roupa também, né? É, vestuário. 100% mercerizada, 500 metros, tá? Ó, agulha de crochê 1,75. Se você tiver o ponto mais apertadinho, você pode aí colocar uma agulha número 2. Se tiver muito frouxinho, pode colocar uma agulha 1,5, tá? O tex da nossa Iris Fashion é 295. Então, ela é maravilhosa, tá, gente? Fica um brilho muito lindo na peça. Ela é 100% algodão mercerizado. Então, dá um caimento bom. Dá um... É muito gostosa de você manusear, tá? E a cartela de cores dela é muito, muito bonita. Vamos lá. Então, bora lá para o nosso arquinho aqui. Deixa eu colocar. Oi, Rê! Um beijo, querida! Ó, eu comecei, então, com o nosso... Gente, quem quiser ver o tapete algodão doce, corre lá no meu Instagram, tá? Que tá postado um videozinho dele lá. Eu comecei, então, com o nosso anel mágico, que já enrolou tudo aqui. Vou subir três correntes, gente. Três correntes equivalem, então, a um ponto alto, né? Então, aqui dentro, eu vou colocar mais um ponto alto, ó. Deixa eu pegar aqui a florzinha para vocês verem, ó. Essa florzinha, ela tem seis pétalas, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. A de fora, tá? Oi, Jona Dark, um beijo! Fátima, Evelino, um beijo! Cris Veloso, Jaciara, Elisete! Gente, então, nós vamos fazer seis vezes, dois pontos altos e duas correntinhas dentro do anel mágico, tá? Bora subir, meu povo! Bora compartilhar aí a nossa live. Compartilha no seu Facebook em modo público, para que suas amigas também conheçam o conteúdo da Supremo, né? Para elas também acompanharem aqui as nossas live-aulas todas as segundas-feiras. Mandar um beijo para as meninas lá da Supremo, que estão lá em Santa Catarina, eu estou aqui em São Paulo. Mandar um beijo para a Gabs, que está acompanhando hoje a live, né, Gabs? Ó, já fiz quatro, duas correntinhas, dois pontos altos. Duas correntinhas, dois pontos altos. Rose, hoje tem bolo, Rose! Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, já fiz minhas seis, meus seis bloquinhos, né? E agora, eu vou fechar aqui o nosso anelzinho mágico, bem fechadinho, ó. Só puxar aqui o nosso fiozinho. E aqui, na terceira correntinha onde eu comecei o nosso trabalhinho, eu vou fazer um ponto baixíssimo, ó. Então, ele vai ficar assim. Aí, vocês vão ajeitando aí a pecinha de vocês, tá? Opa! Deixa eu arrumar aqui o celular da verdade, que ele tá começando a dar um piripaque aqui. Mãe, compartilha nas minhas páginas, por favor. Ó, então, agora, nós vamos caminhar pra dentro aqui do próximo espacinho com ponto baixíssimo, ó. E nós vamos subir três correntes. E vamos fazer um, é, leque, né? Com três pontos altos e duas correntinhas e três pontos altos pra separar. Teve torresmo. Ai, meu Deus do céu, Rose. Lá vem a Rose. Ai, Jesus do céu. Teve torresmo, costelinha de porco, couve e angu. Obrigado, viu, Rose? Você é muito, muito, você é maravilhosa. Gente, eu queria que vocês vissem a minha cara quando elas começam a falar essas coisas, viu? É, eu fico assim, imaginando aquele angu bem molinho, pra aquele torresmo. Ai, meu pai. Ai, meu Deus. Ó, duas correntinhas. E no mesmo lugar, então, três pontos altos, tá? Ó, a nossa, é, pétala da florzinha de fora é isso aqui, tá? Aí, a gente vai fazer uma correntinha e vai prender aqui entre os dois pontinhos altos de base com um ponto baixo. Faço uma correntinha. Dentro do próximo espacinho, vamos fazer mais um, é, leque. Ó, então, são três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Gente, como eu disse, essa florzinha, ela não fica muito grande. Se você não tiver um arquinho, dá pra você colocar no tic-tac, tá? Ou, se você fizer essa, essa, ó, uma correntinha entre um pontinho alto e outro, ó, um ponto baixo. Lá vem a Rose. Esse angu mesmo, bem temperadinho, molinho com couve. Ah, meu Deus do céu. Ai, deixa eu tomar água, que eu já tô aqui, já tô com calor, tô com fome. Viu, Rose? Você não começa. Rose, estou sentindo falta da Edilene, estou sentindo falta da Marcela, estou sentindo falta da Mayumi. Oi, Elayne Nani, tudo bem? Um beijo pra você, querida. Norma, onde podemos comprar as linhas da Supremo? Lá no site do Alto Padrão Aviamentos, tá? Você faz o seu cadastro, Norma, e deixa tudo bonitinho lá, escolhe tudo que você tem pra escolher. Eu não sei se eles já estão recebendo via Pix, mas cartão de crédito, boleto, eu já sei que estão até parcelando em três vezes sem juros, tá, gente? Ó, então vamos lá. Mais uma correntinha e mais um leque dentro do espacinho. Ó, como essa florzinha fica boa pra fazer até, se você quiser colocar nessa, se você não tem um arquinho e quiser fazer essa, meu Deus, como é o nome? Tiarinha que eu ensinei, dá pra você colocar na tiara, ó, uma correntinha entre um ponto alto e outro, ó. Pois é. Andréia Braga tá almoçando. Ê, Lele! Bom almoço, Andréia! Ó, dentro dos espacinhos, então, nós vamos fazer três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos, ó. Bora subir, mulherada, vamos? Bora compartilhar, compartilha no seu grupo, compartilha no seu WhatsApp, compartilha com a sua vizinha, compartilha com a sua prima, com a sua irmã que gosta de fazer crochê. Compartilhe no seu Facebook em modo público pra todo mundo ver aí, né? Oi, Edith, tudo bem? Boa tarde, querida! Oi, Marta! Um beijo! Ó, vou fazer, então, aqui, uma correntinha, venho aqui e faço um ponto baixo. Última vez que nós vamos fazer o leque. Maria Ingrácia! Oi, Maria Ingrácia! Um beijo! Tô, tava falando que eu tô sentindo falta das meninas, das minhas meninas aqui. Me abandonaram. Ó, então, eu fiz o último. Faço aqui uma correntinha, prendo aqui, né, com ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha e na terceira correntinha de base aqui, ó, onde eu comecei, vou fazer um ponto baixíssimo e outro baixíssimo pra terminar a florzinha, ó. Aí, eu vou aqui, corto. Oi, Lídia! Tudo bem? Dinael, boa tarde, Regina! Lindo seu trabalho! Obrigada! Um beijo pra você! Ó, aí, aqui, gente, eu vou passar ele aqui pra trás, ó, virei a minha florzinha pelo avesso, ó, no lado contrário. E já vou passar aqui dentro de alguns fiozinhos pra esconder o nosso fio, ó. Vou passando aqui entre as tramas, né, pra não aparecer aqui, ó. Ó, aqui, eu vou cortar esse fiozinho. Aqui no nosso, no nosso anel mágico, eu vou dar um nozinho. E vou esconder ele aqui nos fiozinhos e depois dou mais um nozinho pra ele não desmanchar, tá? Ó. O nó nem aparece, gente, ó. Vou passando aqui por dentro dos pontinhos. Tudo no avesso, viu, gente? Tudo no avesso, ó. Passar mais em dois aqui. Não vai aparecer porque vai ficar colado, mas mesmo assim, né, pra dar uma garantia e não desmanchar. Ó. Dou mais um nozinho. E corto aqui a nossa linha. Aqui tá o comecinho da nossa florzinha, tá? Marcela, eu tô louquinha, achei que não tinha aula hoje. Aqui também, minha filha, mas a gente não para, né? Ó, então essa aqui, ó. Tá vendo como ela fica num tamanho bom pra vocês fazerem a aplicação na sua... Até assim, se você quiser fazer um colar, uma pulseira, colocar em roupa de bebê, né? Fica muito bonitinha. Deixa eu tomar aqui um golinho de água. Também no tapete, se você quiser fazer ela com barbante, é, Ariela, também fica muito bonitinha, tá? Ela é bem simplesinha, mas ela é muito bonitinha. Gente, a imagem tá tremida, deve ser por conta da internet, que hoje não tá ajudando, viu, gente? A internet aqui tá daquele jeito. Ó, então o fio amarelo não vou mais usar, vou deixar ele aqui do ladinho. Olha só. Oi, Claudilene! Um beijo! O quanto que nós usamos do fio amarelo? Quase nada, né? Agora a gente vai fazer de novo o anelzinho mágico, ó. Vamos fazer aqui uma correntinha apenas, ó. E aqui dentro do anelzinho mágico, quer dizer, duas correntinhas. Uma vai servir como nossa basezinha, que nós vamos fazer essa florzinha agora aqui, ó. São, opa! São quatro pétalas, ó. São quatro pétalas. Uma, duas, quatro pontinhos altos, tá? Ó. Deixa eu começar logo fazendo ponto alto, ó. Então, vou fazer quatro pontos altos. Um, dois, três, e quatro. Faço uma corrente e um ponto baixo dentro do anelzinho mágico. Faço uma corrente, laço minha linha, mais quatro pontos altos. Faço uma corrente, um ponto baixo. E aqui, mais uma corrente e mais uma pétala. Ó, cada florzinha dessa de dentro são quatro pétalas, gente. Com quatro pontinhos altos, tá? Três. E quatro. Faço uma corrente, um ponto baixo. E vamos para a última pétala. Uma corrente, quatro pontos altos. Uma corrente, um ponto baixo. Como aqui a gente começou com uma corrente, não fez o ponto baixo, eu fiz o ponto baixo agora. Agora, nós vamos terminar com uma corrente, aí eu venho aqui, ó, no pezinho de onde eu comecei a nossa florzinha e faço um ponto baixíssimo, ó. E fecho bem aqui o nosso espacinho, ó. Faço um baixíssimo pra terminar. Ela fica parecendo um trevinho de quatro folhas, gente. Tô usando a Iris Fashion, gente. Essa daqui, ó, tá? Deixa eu subir mais um pouquinho aqui. E o meu tripé, ele tá meio que capenga, sabe, gente? Ele resolveu ficar capenga essa semana. Ó. Aí eu vou fazer o mesmo processo, né? Da nossa outra florzinha. Dá um nozinho. Né? Terminar aqui, dá um nozinho também. Todo mundo caladinho. Ó. Ela fica parecendo um trevinho de quatro folhas. O que a gente vai fazer com ela, ó? Vai pegar sua colinha de silicone. Gente, esse tubo de cola, acho que já tem uns dois anos pra mais, ó. E vai passar aqui no centrinho da sua florzinha, ó. Se você quiser costurar, à vontade, tá? Ó. Cola aqui bem no meinho da sua florzinha. Já vamos aproveitar? Oi, Rita! É muito delicadinha essa florzinha, gente. De verdade. Fica muito bonita em qualquer coisa, viu? Pra roupinha de bebê. Pra você fazer aí, é... Alguma coisa pra achar de bebê. Né? Pra você fazer, pra dar de presente aí, de brinde pras suas amigas. Na sacolinha, se você... Ó, eu coloquei uma pérolazinha amarela, tá, gente? Deixa eu fechar aqui minha colinha, pra ela não ressecar. Ah, Jaciara tá fazendo junto comigo. Jaciara, depois você vai lá no Instagram, me marca. Que é pra eu repostar o seu trabalho, tá? Meu Instagram tá lá. Ó, gente, fica igualzinha, tá vendo, ó? Agora, nós vamos fazer as folhinhas, gente. Olha que bonitinha essa folhinha, que gracinha, que pequitinha. Ó. E não tem segredo também essa folhinha, tá, gente? Ó, nossa florzinha tá prontinha aqui. Vou pegar o fio verde. Oi, Zumira! Boa tarde! Gente, quantos compartilhamentos nós temos? Porque eu tô aqui, o meu celular deu uma travada. E eu não consigo ver. Ó, vamos começar então a fazer a nossa folhinha, ó. Anelzinho mágico. Faço uma correntinha, né? Meu nome no Insta tá Keila com K e dois L's. Espano com S mudo, gente. Vocês clicam lá, Keila Espano, vocês já acham. É Keila Espano crochê com T no final. Oi, Simone! Oi, Alice! Tudo bem? Ó, vou fazer então três correntes. E vou fazer mais três pontos altos dentro do mesmo espaço, ó. Vão ficar quatro pontos altos. Aí, aqui, eu vou dar duas laçadas na minha linha. E vou fazer um ponto alto duplo. Então, ó, duas laçadas, um ponto alto duplo. De novo, vou fazer duas laçadas e vou fazer mais um ponto alto duplo. Então, são quatro pontos altos normais e dois pontos altos duplos. Faço três correntes e aqui um picô. Então, a metade da folha... Gente, olha que folha fácil. Essa folha é muito fácil. Se vocês quiserem fazer maior aí com barbante pra colocar no... Nos trabalhos de vocês, fiquem à vontade. Ah, Joana Daca, a rainha dos brincos, já vai fazer um brinco de folha. Manda pra mim de presente, hein, Joana? Ó, eu ainda tenho o conjuntinho que você me mandou. Agora, gente, nós vamos voltar a outra metade da nossa folhinha, ó. Então, nós vamos fazer dois pontos altos duplos, depois do picô. E quatro pontos altos normais. Aí, fica a outra metade da nossa folhinha, ó. Um, dois, três, quatro. Vamos puxar o nosso fiozinho do nosso anelzinho mágico. Eu venho aqui onde eu comecei, tá? Onde eu comecei a minha folhinha, ó. E na segunda corrente, não é na terceira, na segunda corrente, eu vou fazer um ponto baixíssimo. E mais um baixíssimo pra gente terminar a folhinha, ó. Gente, olha que fofura essa folhinha, ó. Fácil, rápida, não requer muito trabalho. Olha que coisinha mais linda. Deixa eu só passar esse fio pra trás. Pra eu mostrar pra vocês. Que gracinha que fica essa folhinha, ó. Olha só. Ela fica uma folhinha mesmo, ó. Olha que graça. Ó. Então, quem quiser fazer essa folhinha com barbante, pra fazer aí as suas peças, tá? Olha como fica bonitinha. Fica um mimo mesmo, ó. Bem bonitinha. Então, aqui, nesse caso, eu fiz duas folhinhas iguais, tá? Aí, se vocês quiserem fazer mais de duas, colocarem assim, ó. Né? Colarem. E aqui, eu colei desta forma, ó. Vou até colocar essa outra folha, essa outra aqui, né? Vai ficar todo florido. Deixa eu cortar essa linha dessa folhinha que eu vou usar ela. Ó. Bora compartilhar, minha gente? Vamos? Então, aqui, ó. Eu vou colocar também. Só que eu vou colocar desse ladinho aqui. Porque se eu colocar aqui em cima, vai ficar muita coisa. Muita informação, né? Ó. Vou colocar essa florzinha aqui com a cola de silicone, ó. Gente, não sai, tá? Vocês podem acreditar em mim que essa cola de silicone aqui, ela cola mesmo, tá? Ó. Aqui, eu ponho a minha florzinha. E, gente, cuidado com os dedos, pelo amor de Deus, que essa cola, ela é um arraso de boa, viu? Ó. Ela cola mesmo. Ó. Então, aqui, vão ficar duas florzinhas, ó. Tá? É, a internet hoje não tá ajudando mesmo, gente. Vocês me desculpem, viu? Ó. E aqui, eu vou colocar pra colar a nossa outra folhinha, ó. Se você não tiver um arquinho, gente, não tem problema. Façam aí com os recursos que você tem em casa. Você pode fazer aquela tiara, né? Que eu ensinei aí na página da Supremo. E colocar a florzinha também vai ficar muito... Olha, gente, que lindo. Ó. Olha que gracinha que ficou essa tiara, ó. Esse arquinho, ó. Olha que coisa mais fofinha. Se vocês fizerem o miolinho marronzinho, vai ficar parecendo um girassolzinho também. Olha que lindo, gente. Que graça. Não ficou? Uma gracinha? Olha só. Então, você vai ficar toda carnavalesca. Né? Ó. Ainda dá pra fazer hoje pra vocês saírem hoje, hein? Que a cola de silicone cola bem rapidinho. Ó. Que linda. O nome da cola, gente, é Meritar. Ô, Merita. Não. Meritar. Merita. Eu sei que, gente, já tem mais de dois anos que a Supremo me mandou essa cola. Porque lá no alto padrão tem. Tá? E olha só. O tanto que eu usei. E olha que eu uso muito. Quem me conhece aqui sabe que eu colo muita pérola, muitas coisas aqui. E olha só o jeito que tá a cola. E não endurece, tá, gente? Olha que gracinha, gente. Fala a verdade. Se não ficou muito linda essa peça de hoje, hein? Aí, pra acompanhar, como disse a Joana Dark, você faz a folhinha, né? E faz os brinquinhos. Ficou a coisa mais linda mesmo. Olha só. Hum. Que bom que vocês gostaram. Quem gostou aí, deixa um joinha aí, né? E, gente, a gente vai ter hoje, então, a Supremo vai escolher dois produtos pra vocês, tá? Eu não sei qual é o produto que a Supremo vai escolher. Porque fica aí a surpresa, né? Gostou, Supremo? Da nossa florzinha pro cabelo? Gente, se você não tiver o arquinho, põe no tic-tac. Se não tiver tic-tac, faz aí aquela tiara que eu ensinei, tá? Olha só que lindinha. Lídia Dói, parabéns, Keila. Live show, amei. Obrigada, mas ainda não vão embora, não, gente. Ainda tem a pergunta secreta que eu vou fazer agora. Deixa eu pôr aqui o meu arquinho na minha cabecita. Eu vou fazer a pergunta secreta, gente. Como vocês já sabem, a resposta vai sair aqui, ó. Tá? Eu estou logada como Supremo Fios. Então, a primeira resposta escrito valendo, ou, abaixo do meu valendo, é a resposta certa aqui embaixo, neste celular, gente. Não é no seu celular, não é depois que você ouvir o seu valendo aí no seu celular. Pode ser que você escute o valendo depois que esteja escrito valendo. A cor desse íris fecha o laranja é a cor 334. Pode ser que vocês escutem o valendo primeiro e depois apareça o valendo, mas é quando aparecer o valendo aqui e a primeira resposta abaixo. Quem ganhou nos últimos seis meses não pode participar, tá? Então, fica claro para as outras amigas também participarem aí junto, né? Poder ter aí a chance de poder ganhar também, tá? Então, vamos lá, gente. Nós fizemos hoje uma florzinha bem linda, né? Uma tiarinha de cabelo bem bonitinha. E utilizamos a Iris Fashion, que ela é 100% mercerizada, gente. Eu gostaria de saber uma coisa. Desculpem, gente. Qual foi a agulha que nós utilizamos hoje? Vamos ver se sobe aqui o meu valendo. Qual o número da agulha que nós utilizamos hoje? Ó, o valendo já apareceu aqui. Ariela, 1,75. Olha aqui, ó. Meu valendo tá aqui. A Marise Maolga colocou algodão doce e a Ariela 1,75. Depois, a Marise, lá embaixo, foi colocar 1,75. A Simone, 3,5. A Lídia Dói, 1,75. Mas a Ariela, né? A Campos Ariela. Só que a Ariela Campos deve ser, né? 1,75. Então, foi você, a sortuda, que leva os dois presentes da Supremo hoje, gente. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Tá aqui, ó. 1,75. Tá bom, gente? Parabéns, Ariela. Espero que você curta bastante o seu presente que vai chegar. Entre em contato com as meninas da Supremo. Lá na... Aqui na página da Supremo. Tá? Em mensagem. Deixa seus dados direitinho. Você vai receber o seu brinde na sua casa. Gente, por enquanto, muito obrigada, né? Por essa tarde maravilhosa que só vocês sabem proporcionar à minha pessoa. Eu tô usando o meu arquinho de verdade, gente, ó. Tô brincando, não. Ó. Olha ele aqui. Olha que lindo. Opa. Caiu no microfone. Olha que graça que fica, gente. Ó. Toda florida. Aí, vocês escolham a cor que vocês mais gostarem. Eu gosto de amarelo, né? Ó. Ficou bonito, né? Sem óculos. Sem óculos aparece mais, é claro. Olha que graça. Né? Olha que lindinho. De novo. Gente, então, muito obrigada. Até segunda-feira, né? É... Aula comigo aqui no Facebook, às duas da tarde. Não percam aí, na quinta, lá no Instagram, a aula da professora Elidiane, né? Que ela também traz bastante novidades aí pra gente. Esse ano a gente vai ter bastante novidade. Espero que vocês tenham uma semana abençoada. Um final de semana bem... Uma semana produtiva, um final de semana bem proveitoso também. Que vocês possam descansar também, que não é só trabalhar, né? E segunda que vem a gente se vê, tá? Nesse mesmo lugar, aqui na página da Suprema, às 14 horas. Gente, muito obrigada. Um beijo pra vocês, meninas e meninos. Tchau, gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente.